Mas eu fiquei sem o meu benzinho Acho que é o inimigo Patife, Patife, vai morrer Patife, morra Ramon Antônio Estaban Gomes de Valdez e Castilho Conhecido como Seu Madruga Nasceu em 2 de setembro de 1923 na cidade do México Filho de Rafael Valdez Gomes e Guadeloupe Castilho No meio familiar era conhecido como Moncho Inciou sua carreira atondo em pequenos filmes Juntos com seu irmão Tintan Fez também com papéis nos filmes de Pedro Infante Cantinflas Durante a época de ouro do cinema mexicano Ramon foi um veterano no cinema Trabalhou em mais de 50 filmes Nos quais destacam Cicalabacitas Tchernas de 1948 Eridel Barrio de 1949 La Marca Deus o Rilum de 1950 Entre outros Também trabalhou em novelas como Lopita Exibida no Brasil pelo SBT em 1985 Em 1968, Roberto Gomes Bolanos, mais conhecido como Chespirito O convidou para fazer parte de seu milenco ao lado da atriz Maria Antonieta de Las Nievesa Chiquinha E Rubem Aguirre o professor Girafales Juntos, deram início ao programa Los Supergenios de La Mesa Quadrada Que em 1970 se transformou em Chespirito e durou até 1973 Embora tenha dedicado a maior parte de seu trabalho ao cinema A carreira de Ramon atingiu seu apice na TV Com El Chavo Del Ocho O Chaves Embora tenha se destacado como Seu Madruga Ramon Valdez fez várias outras interpretações Como o Pirata Alma Negra Tripe Seca e a Paródia aos Estados Unidos O Super Salmi As pessoas que conviveram com Ramon Valdez afirmam que ele era Além de muito talentoso Uma pessoa divertida e atenciosa Roberto Gomes chegou a dizer que ele foi o único comediante que já o fez morrer de rir A filmação semelhante teria feito de Garvivar, o Sr. Barriga Com o público, dizia-se que Ramon Valdez era sempre muito amigável e respeitoso Apesar da fama e reconhecimento Em 1979, Valdez se retirou dos programas de Chespirito Há rumores de que isto foi produto de divergências sobre os salários Enquanto outros afirmam que as diferenças pessoais entre colegas de trabalho foram ficando mais fortes E, eventualmente, implicou uma separação definitiva Ramon recebeu um convite para trabalhar em um circo Onde iria ganhar muito dinheiro Ramon decidiu ir trabalhar no circo e deixar os programas de Chespirito Pois na época ele estava precisando quitar uma casa e havia pedido um empréstimo para Chespirito Que recusou a oferta Ele trabalhou no Circo Rins, onde fez shows por todo o México e em parte da América do Sul Também esteve no filme Ok Mr. Pancho, 1981 Em 1981, no entanto, Ramon Valdez voltou a trabalhar com Roberto Desta vez com o seriado Chespirito, que voltara a ser gravado Porém, Ramon permaneceu menos de um ano no programa Em novembro de 1981, ele saiu definitivamente Em 1982, o ator passou a trabalhar com Carlos Villagran, Kiko, na Venezuela A convite do próprio Carlos, que havia saído em 1978 por divergências com Roberto Gomes Ambos fizeram várias viagens para apresentar o show Federico Onde Ramon interpretava Dan Moncho, dono de uma loja No entanto, devido a baixa audiência do programa Ramon só participou da primeira temporada e depois retornou ao México Um dos últimos trabalhos de Ramon foi em 1987, no Peru Onde gravou um comercial de um famoso doce local Maria Antonieta de Las Nieves disse que o viu em Lima na ocasião E não imaginou que ele fosse morrer tão pouco tempo depois Edgar, Vivar e Valdez eram praticamente vizinhos Segundo o próprio Edgar, em algumas entrevistas, muitas vezes iam para as gravações juntos Pouco antes de Ramon Valdez falecer, Edgar Vivar lhe fez uma visita no hospital E Valdez brincando lhe disse Senhor Barriga, não poderei mais lhe pagar o aluguel Conta Edgar emocionado ao falar do amigo Nos últimos anos de sua vida, Valdez dedicou-se a viajar com seu circo por todo o México Ramon Valdez era amigo de praticamente todos os seus colegas Mas teve especial amizade com três atores de Chaves Edgar Vivar, Carlos Villagran e Angelines Fernandes No início da década de 1980 Um tumor maligno foi descoberto em seu estômago Com outro tumor já existente em seu pulmão Valdez era um fumante muito ativo Não largando o vício nem mesmo quando permaneceu internado Passou a maior parte dos seus últimos dias sedado Após mais de dois meses internado no Hospital Santa Lina Por conta das fortes dores No dia 9 de agosto de 1988 Morreu aos 64 anos de idade Devido a um câncer de estômago que se espalhou pelo corpo E atingiu a sua coluna vertebral Encontra-se sepultado em Mausoleus del Angeu Na cidade do México Ramon Valdez é considerado por muitos Um dos melhores comediantes da América Latina Ainda hoje, seu personagem na série Chaves é cultuado É de longe o personagem mais famoso do seriado Conquistando hoje em dia ainda mais carisma do que Chaves O personagem principal da série Seu madruga será eterno A bondade do Persungi e o carisma de Ramon Valdez A bondade do Persungi e o carisma de Ramon Valdez